Não, eu sou de dinheiro aqui, cara! Cês vão ver, cês vão ver, cês vão ver! E aqui, dinheiro! Que que cê tá fazendo? Sucesso! Nilce, Nilce! Dona Nilce! Ué, pera lá! Pera aí! Ué, pera lá! Ué, pera lá! É agora, é agora, é agora, é agora! Calma, Nilce! Então, galera! Estamos aqui com mais uma rodada dos jogos da galera! Tapa no dedão aí embaixo, deixa o seu joinha! Tapa no dedão! Tapa no dedão!